Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, pra tá ganhando o item grátis aqui no mapa do Imagine Dress, vai tá entrando no mapa que eu vou tá deixando o link aí na descrição para vocês, beleza? E aqui no mapa tem os próprios crachares VIP aqui que nós tem que tá coletando, beleza, mano? Aqui, você coleta um que eles vêm tudo para aqui, ó, nesse local. Tá mostrando um de 50, galera, só que pelo que eu vi, precisa estar coletando só 25, beleza, mano? E aqui, ó, coletamos dois. Ali tem uma parede visível, então não dá pra entrar indo lá. É só você ficar andando pelo mapa aí, mano, que você vai tá achando. Só que no spawn já tinha dois aqui, ó, mano. Tem o Enza aqui, ó, mano, o Roblox Leaks. O mapa tá meio lagado pelo que eu vi, mas, mano, aqui, ó, já coletamos mais um cá, beleza? Aqui é um hidrante, beleza, aqui, ó, tem mais um ali. E esses brilhos verdes aí é bem fácil de achar de longe, né, mano? O mapa tem bastante luzes, mano, bastante mesmo. Eu vi que tem um aqui e tem um ali em cima, beleza? Aí você clica aqui, você consegue ver quanto você tá coletando. Nós coletamos quatro até agora. Pegamos nosso quinto aqui, mano. Beleza, aqui, ó, tem uma aqui na... Eu não sei o nome disso aqui, cara. Mas é aqui, ó, tem aqui em cima. Deixa eu ver se tem mais pra lá. Acho que não tem. Ah, galera, Shift, você corre rápido, mano. Mano, caraca, mano. E eu vou... Nossa, eu andando mó devagarzinho. Olha o lag disso aqui, doido. Caraca, tem um negócio de sistema de espada aqui, mano. Caraca, deve ter algum canto que tenha alguns PVPzinhos insano, beleza, mano? Aqui, ó, achamos mais um. Deixa eu tirar isso aqui da mão. Ok, mais um não. Achamos mais dois. Ok, mais três. Tinha muito junto aqui. E ok, já conseguimos tá pegando uma quantia aqui, ó. Quatro. Eu tô pegando fogo. Eu não sei por que eu tava pegando fogo. Acho que alguém tacou fogo em mim, mano. E ok, né, mano? Ok, ó. Presentei um aqui na lixeira aqui. Tem, mano. Aqui, ó. Escondidinho, mano. Olha isso aqui, cara. Aí, ó. Tava difícil pra eu tá pegando aqui. Caraca, eu tô agora até ficando vendo essas coisas aí, mano. Eu gostava todo escondidinho ali. Mas consegui tá vendo, né? Ok. Peguei aquele ali também, ó. Tem mais um aqui, mano. Caraca, eu ia pra cá, eu não tinha visto. Mas eu acho que foi... É, tava ali. É, então não ia tá dando pra eu estar indo tão de longe. Vamos continuar aqui, ó. Tem um ali em cima, ok. Deixa eu só ver o quanto nós catou aqui, ó, mano. Catamos 14, mano. Já foi um totalzinho legal, né, mano? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou subir ali, mano? Deixa eu ver. Acho que tem como subir aqui. É, galera. Tem como fazer isso aqui, ó. Parcozinho. Aí, ó. Coletei. Só a mão bater, né? Eu já consegui tá coletando. Mais um aqui. Deixa eu ver. O cara acabou de vir do lixo aqui, ó. Um dentro do lixo aqui, ó. Beleza. O próprio cara me mostrou ali onde tinha mais um. Deixa eu ver. Pra cá não tem. Eita, pra cá deve ter alguma... E não, parei de visível. Então, não tem, beleza? Aqui, ó. Nesse parquinha aqui tem um. Vamos tá coletando ele também. Ok. Mais um aqui na montanha. Deixa eu ver. Na montanha russa. Eu acho que dentro dessa montanha russa vai ter algum dentro desses negócios, né, mano? Eu acho, né, cara? Só que pra tá vendo específico vai tá sendo bastante triste, né, mano? Porque olha isso aqui, cara. Depois eu dou uma passadinha aí, beleza? Ok. Achei mais um aqui. Vamos tá coletando também. Ok. Vamos nesse local aqui, ó. Que parece que vai ter... Nossa. É, se tem parede visível, acho que não vai ter pra cá. Porque tem parede visível é bastante triste. Já coletamos 20, né, mano? Falta 5. Caraca, aqui é um local bem aberto. E não tem como tá indo pra lá, mano. Então, o seguinte, fica que eu deixei algum pra trás, mano. Eu tenho certeza que vai ter algum dentro daquele negócio ali, mano. Ó, o Enzo tá aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tenho mais um aqui, ó. Obrigado, Enzo. Como é que entra aqui, mano? Aí, ó. Beleza, eu consegui tá coletando também. Pra cá tem umas paredes visíveis ali, ó. Mano, muito, mas muito braba. Ok, né, mano? Falta 4 já que eu coletei aquele ali. Beleza. Aqui, ó. Mais uma terra da lixeira. Bem no começo do mapa. Que eu não tinha coletado, mano. Ok. Então, eu tenho que tá voltando e eu ia atrás dessas lixeiras, né, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, aqui também no comecinho. Beleza, mano. Aqui, eu não sei o que que é aquilo ali, cara. Deixa eu ver quantos faltam. Ó, falta só mais dois. Beleza, beleza. Falta mais dois em um. Agora, onde vai tá esses dois? Não faço a mínima ideia, cara. O negócio parece o tubo do mar ali, mano. É, pra cá não vai tá. Então, vamos tá voltando e vamos tá procurando, cara. Ah, deixa eu ver algum local que eu não olhei, mano. Deixa eu ver aqui. É o spawn. Beleza. Ah, acho que eu não olhei muito aqui no meio, mano. E eu tô sentindo, galera. Dentro daquela montanha russa vai ter, mano. Vai ter, vai ter, vai ter. Será que é um local de PVV? Eu vou tá passando um pouquinho longe. Só pra eu não tá morrendo, né, mano. Ah, eu pensei que o mapa tem muitas cores, mano. Aí, pra ver a cor verde de longe, é um pouquinho triste, mano. Mas eu vou tá esperando aqui, galera. Eu vou ficar nesse montanha russa. Eu tenho quase certeza que vai ter um dentro de um desse daqui, mano. Beleza, galera. Andando pelo mapa, eu achei um aqui que eu deixei pra trás. Eu não lembro se eu passei por aqui. Mas, ok. Quando temos aquele, agora só falta um, mano. Nossa, se aquele tivesse aqui dentro ia ser muito bom, mano. Vai dentro daquele negócio de lixo. Mas aqui, ó. De frente o negócio VIP aqui, mano. Eu não tinha lembrado de ter passado por aqui. Ou então eu passei pelo meio, né, mano. E tá o outro aqui, né, mano. Nossa, galera. É, realmente eu não passei por aquele local. Mas aqui, ó, mano. Desbloqueamos o green, que é aqui onde você só consegue entrar ali. É nesse local aqui, galera. Depois que você consegue o item aí, né, mano. Mas é isso aí, mano. Pegamos 25, pegamos o item. Fiquem todos com Deus e tchau.